Um terremoto de magnitude 7.0 que atingiu a costa leste da Rússia resultou na erupção do vulcão Siveloche. O evento sísmico e vulcânico aconteceu em uma região oriental de Kanschatka, que abriga aproximadamente 180 mil habitantes. A erupção do vulcão trouxe à tona uma espetacular coluna de cinzas, elevando-se a quilômetros de altura. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto estava a cerca de 88 quilômetros de Petropavlovski e Kanschatysk, com uma profundidade de aproximadamente 48 quilômetros. Felizmente, não foram relatados feridos, devido ao terremoto ou à subsequente erupção vulcânica. O vulcão Siveloche, localizado a aproximadamente 450 quilômetros de Petropavlovski e Kanschatysk, espelha uma coluna de cinzas, atingindo 8 quilômetros acima do nível do mar. Além da erupção de cinzas, houve também a liberação de um jato de lava, criando uma cena impressionante, mas também preocupante para os moradores locais. Apesar da magnitude do terremoto, não houve relatos de grandes danos à infraestrutura. No entanto, os edifícios estão sendo inspecionados para verificar possíveis danos, com especial atenção, voltada para as instalações sociais. Vale destacar que, apesar da magnitude do evento sísmico, o Ministério de Emergências russo não emitiu um alerta de tsunami. No entanto, o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos havia avisado anteriormente sobre uma possível ocorrência de ondas de tsunami perigosas, de até 300 quilômetros do epicentro, ao longo das costas da Rússia. Depois da erupção e o terremoto, a população de Petropavlovski e Kanschatysk está em estado de alerta. Embora não haja pânico, as autoridades locais estão trabalhando arduamente para garantir a segurança dos moradores e minimizar os impactos do evento. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.